Olá meus amores, tudo bem? Eu venho trazer pra vocês mais um vídeo Esse vídeo é sobre resenha dos batons da Dálio Pro E eu tô um pouco atrasada, confesso pra vocês Mas eu vou mostrar as cores que eu adquiri Que são essas daqui Eu adquiri 10 cores E estou apaixonada por esse batom E eu falei, não, vou ter que gravar um vídeo pras meninas Mostrando como é que fica nos meus lábios Tá meninas? E eu vou começar mostrando pra vocês Essa cor aqui Que é o Coral Marsala Que é essa corzinha aqui que eu tô na boca É esse daqui E eu tô apaixonada por eles Meninas, ele fica muito bonito na minha boca Já tem mais ou menos umas 2 horas que eu passei ele E ele tá sequinho, bebi água Ele não mancha Tá bem sequinho E eu adorei ele E eu vou mostrar aqui pra vocês Botar a corzinha aqui Mas já tá na minha boca, né? Mas eu coloquei aqui Essa corzinha aqui Tá meninas? Agora eu vou mostrar pra vocês o próximo A próxima cor meninas É essa daqui Cirzone E ela é bem fiel A cor dela é bem fiel Que tá na embalagem E tá dizendo aqui Que é Efeito mate Extrema cobertura E secagem rápida E realmente Ó Ela tá sequinho Não transfere Essa corzinha aqui de cima Tô apaixonada Meninas Muito bom Adorei A próxima cor é esse aqui É o frufru Lindo, lindo, lindo Amei, amei Sequinho Parece um veludinho A boca Próximo meninas É esse aqui O saia de tule Próximo meninas É esse aqui O silhueta Que é essa corzinha aqui Ó Muito fiel A embalagem, né Todos eles Muito lindo Tá aqui ele, ó Silhueta Todos que eu usei até agora Os cinco Estão aqui O próximo meninas É esse aqui É o balancer Ele é muito lindo É um vermelho Muito bonito Esse aqui, ó É diferente desse aqui Todos os tons de vermelho São um diferente do outro Gostei muito O próximo é esse aqui O bailarina E ele é um rosa Bem pink Bem bapho É uma explosão de cor Eu achei ele assim Um rosa bem choque E todos eu gostei Minas Que eu experimentei até agora Eu acho assim Que combinou Com o meu tom de pele Você tem que estar Com a boca bem hidratada Tá, meninas Pra usar ele Pra não ficar com aquelas Rachadurazinha Eu usei bem pantol A semana toda Pra poder fazer a resenha Desses batons Mate, líquido Pra vocês E ó Sequinho, sequinho É esse aqui O bailarina Próximo, amores É esse aqui O balé É esse lindão Eu estou em love Com ele Ele é muito bonito É esse aqui Ó Balé O bailarina Que eu esqueci de mostrar Todos os tons de vermelho São diferentes Um do outro Tá Próximo, amores É esse aqui Que é o Getess É o Getess Ele é um marrom Bem fechado E eu gostei muito Meninas, parece até que minha pele Tá oleosa Mas não tá não, tá Porque tem duas Abajus aqui Direto pro meu rosto Aí parece que tá oleoso Mas não tá, tá É esse aqui Ó O Getess O próximo é esse aqui O sapatilha Que é esse lindão aqui Que foi o primeiro Que eu comprei E todo mundo tinha amado Ele na minha boca Meu marido Minhas clientes Todo mundo Aí eu fui Comprei os outros Minha primeira aquisição Da coleção Foi ele Ele é muito lindo E todos eles Meninas Eu não passei com pincel Tá Eu passei direto Com um aplicador Que vem nele Que o aplicador É assim Mas Quando eu tô com tempo Eu passo com um pincelzinho Pra ficar melhor A aplicação Tá E foram esses Meninas Os meus 10 batons Da Dailo Da Dailos Pro E valeu Cada centavo Eu amei todos Muito, muito lindo Adorei E aqui estão Todas as cores Ó As 10 cores Que eu tenho Eu não sei Se eu vou comprar outros Eu ainda tô vendo Acho que talvez Eu vou comprar sim Vou adquirir Mais um ou dois Que eu tô querendo E eles são muito lindos Vale o investimento Eu paguei 21 reais Em cada um E eu gostei muito Eu vi que no site Ele tá por 15 reais Mas eu comprei Na loja Eu ia, experimentava Gostava e pegava As cores Aqui perto da minha casa Foi assim que eu comprei eles E eu gostei muito Adorei Tá Um beijo Pra vocês E essa foi a resenha Dos batons Da Dailo Pro Espero que vocês tenham gostado Deixem suas dúvidas Aqui embaixo Que eu vou estar respondendo Se inscrevam aqui no canal Tá meninas E dê um joinha Pra ajudar na divulgação Do vídeo Um beijo Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau